Eu quero ser, Senhor amado, Como um vaso nas mãos do oleiro, Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, Faz Teu querer, Senhor amado, És o oleiro e eu, Esse vaso quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Renova, transforma, liberta, Usa-me, Senhor, Pra fazer o Teu querer. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Um vaso novo.